O Dia do Gaúcho foi celebrado no Céu das Artes em Pato Branco. A cultura e o orgulho do povo gaúcho foi comemorado no melhor estilo pelos idosos que participam do projeto No Céu das Artes. A música é uma das melhores formas de manter vivas as raízes do tradicionalismo. A pilxa, a bombaça, o chapéu e as botas são símbolos de uma história rica que continua a ser contada por gerações. Neste dia especial, saudaram a bravura, o trabalho e o espírito comunitário dos gaúchos que fazem parte da nossa história e cultura. O Céu das Artes integra desta forma os idosos à tradição gaúcha.